A vida não pode ser Uma alegria sempre pode nascer Uma alegria sempre pode nascer A vida não pode ser A vida não pode ser Sou trabalho Você também é preciso viver A vida não pode ser Sou tristeza Uma alegria sempre pode nascer Uma alegria sempre pode nascer Uma alegria é sambar com amigos Vou fechar uma boca querida Escrevendo poema de amor A vida não pode ser Sou silêncio E eu estou dizendo Que a música é necessária Meu bem Que a música é necessária A vida não pode ser A vida não pode ser Sou trabalho Você também é preciso viver Ai, precisa viver A vida não pode ser Só tristeza Uma alegria sempre pode nascer Uma alegria sempre pode nascer Você não precisa de luxo e riqueza Pra ser uma pessoa importante Que a gente tem que respeitar A vida não pode ser Sou dinheiro Pois ninguém neste mundo conhece O peso de um coração A vida não pode ser Sou dinheiro Pois ninguém neste mundo conhece O peso de um coração A vida não pode ser Sou trabalho Você também é preciso viver A vida não pode ser A vida não pode ser Sou tristeza Uma alegria sempre pode nascer 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 Uma alegria sempre pode nascer